A Jayane tem 17 anos e é deficiente visual. A cegueira nunca desanimou a adolescente e nem prejudicou os estudos. Eu sempre tento acompanhar, tento ir no mesmo ritmo dos outros alunos para eu não me atrasar nos aprendizados. Eu uso muito o braile porque o braile me ajuda muito. Desde quando eu aprendi a ler o braile, mudou a minha vida praticamente. Esforço que enche a mãe de orgulho. Ela é muito esforçada, ela aprendeu o braile sozinha nas escolas que a gente morava mais em Roça e não tinha aquela autonomia toda de ensinar ela. Então nisso ela só foi desenvolvendo e graças a Deus está aqui, está terminando os estudos, vai fazer o Enem. É a minha alegria, gente. É a minha alegria. A Bianca, de 14 anos, também tem uma rotina de estudos puxada. É uma rotina muito pesada. Eu começo às 6 horas da manhã e só saio da escola às 5 horas da tarde. Então a maioria do meu tempo eu passo na escola. Assim como a Bianca e a Jayane, mais de 120 mil capixabas têm algum tipo de deficiência visual segundo o IBGE. Só na rede pública estadual são 35 alunos. Para ajudar esses alunos, o governo do estado adquiriu 54 óculos inteligentes, como esse daqui que a Bianca está usando. O dispositivo consegue transformar texto em áudio, reconhecer pessoas e até identificar cores. Tecnologia que garante autonomia e também inclusão. E a questão do livro em braile está sendo algo complicado, porque ele hoje não chegou até esse momento na escola. Ela está precisando da leitura do livro em tinta. Então na maioria das vezes eu tenho que fazer essa leitura. Com o óculos, ela, com o auxílio de alguém, quando eu não estiver na sala, vai conseguir fazer essa leitura. É só pegar um livro, colocar na frente do aparelho, que ele vai ler esse livro. Pode ser qualquer livro do mundo, em português, inglês ou espanhol. Tem detecção automática. Ele lê uma placa de rua, ele lê a distância também. Os óculos também serão distribuídos nos centros de referência das juventudes, centros estaduais de educação técnica e no Instituto Braile. Especialmente para os alunos, para quem está no aprendizado, para que essa pessoa tenha mais capacidade, mais condição, mais instrumento, mais tecnologia à disposição dela. Hoje na rede estadual nós temos 35 estudantes cegos. Com baixa visão existem tantos outros, mas cegos, 35. São esses 35 que estão agora recebendo óculos. Para as alunas, a tecnologia chega para melhorar o dia a dia. Nos estudos eu vou poder ele ler, então eu posso pegar um livro e ler. E no dia a dia pode me ajudar muito em questão de escolher cor, de uma roupa, por exemplo, saber a cor, reconhecer cédula de dinheiro, essas coisas todas. Livro em braile é algo complicado, então assim, por ele ler, por ele reconhecer até rostos, é algo maravilhoso. Vai ajudar muito então? Sim.